Música Criança morre afogada em Garapé, na zona oeste de Manaus. Emoan registra boa coleta de sangue no dia mundial do doador. Igreja Católica pede ajuda para abrigar haitianos na capital. O número de refugiados em Manaus já passa de mil. E ainda, a primeira reportagem da série sobre Parintins mostra a tradição do artesanato na ilha. Hoje é terça-feira, 14 de junho. O Bande Cidade começa agora. Música Boa tarde. Uma criança de 3 anos de idade morreu afogada no início da noite desta segunda-feira, no Igarapé do São Raimundo, em Manaus. O acidente aconteceu neste trecho do Igarapé do São Raimundo. Aqui, a profundidade chega a 3 metros. A ponte, que faz a travessia dos moradores, está danificada em vários pontos. Uma churrasqueira foi colocada no local onde as tábuas cederam com o peso das pessoas que acompanhavam, na noite desta segunda-feira, a retirada do corpo da criança. A ponte não oferece segurança nenhuma aos pedestres. Carlos São Cauã Nascimento Alencar, de apenas 3 anos, desapareceu por volta das 2 horas da tarde. Foi encontrado por moradores no início da noite. Aqui tem criança, muita criança. E, né, todo tempo criança sabe como é que é criança. Nesta manhã, durante o velório, amigos e familiares estavam inconformados com a morte da criança. Pelo Imié, eles disseram que ele caiu 2 horas, né, encontraram 6 horas da tarde. Segundo moradores, este não é o primeiro acidente no local. Só que, as outras vezes, né, teve quem salvasse, né, as crianças que caiu já. E essa, por incrível que pareça, não teve mais jeito. Aeroportuários do Amazonas anunciaram indicativo de greve nesta terça-feira. A atitude é um protesto à privatização dos aeroportos em alguns estados do país. Os trabalhos dos aeroportuários do Amazonas podem ser paralisados. A decisão foi tomada hoje em Assembleia Geral no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. A greve é em protesto à privatização dos aeroportos de Guarulhos, Campinas e Brasília, onde os trabalhadores também já decidiram por paralisação. De acordo com o sindicato, privatizar esses três aeroportos pode prejudicar a maioria. Desses 67 aeroportos, os 10 sustentam os outros 57 que são defistários. E a sua grande maioria, vamos dizer, a sua grande totalidade, os aeroportos do Norte, com exceção do Eduardo Gomes, são defistários. Tefé, Tabatinga, Cruzeiro do Sul em Rio Branco, Porto Velho, do Amapá, de Belém, são defistários. Com a privatização desses aeroportos lucrativos para a iniciativa privada, a nossa pergunta é como é que fica essa rede? Essa rede vai sucumbir. Nesta quinta-feira será realizada uma nova reunião com os servidores dos aeroportos de Confins, em Minas Gerais, e na próxima semana, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, que podem ser incluídos na lista de privatização. As lideranças informaram que levarão as reivindicações até o governo federal. Se não houver acordo, os trabalhadores anunciaram greve em todos os aeroportos do país. Trabalhadores serão demitidos. Sido como exemplo sempre o sistema de teles, que tinha 40 mil trabalhadores, hoje tem 1.500 em todo o país. Os efeitos negativos da medida provisória 534 do governo federal foram tema de uma audiência pública nesta manhã na Assembleia Legislativa do Estado. A medida trata sobre a concessão de incentivos fiscais aos fabricantes de tablets no país. Computador portátil em forma de prancheta eletrônica, sem teclado e com a tela sensível ao toque. Esse é o tablet. Alguns componentes do produto, como a tela, são produzidos aqui no Polo Industrial de Manaus, mas mesmo assim, o preço final do eletrônico custa em média entre R$ 1.200 a R$ 2.000. Em maio, a presidente Dilma Rousseff encaminhou ao Congresso Nacional a medida provisória 534, que coloca os tablets no programa de inclusão digital do governo. A ideia é reduzir em até 31% os impostos sobre o produto, tornando-o mais barato. Mas, para o setor industrial do Amazonas, o Estado vai perder competitividade, com os incentivos fiscais estendidos a outras regiões do país, já que a maioria dos destinos consumidores está no sul e sudeste do Brasil. Nesta terça-feira, parlamentares, economistas, representantes da indústria e do comércio e sindicatos dos trabalhadores voltaram a discutir o assunto em audiência pública. A obrigação da gente é apresentar para a população um plano de atuação, um plano para manter esse Polo Industrial, que é o nosso maior bem econômico. Segundo o secretário de Planejamento Urbano, a falta de infraestrutura na capital dificulta ainda mais a vinda de novas fábricas. Sendo assim, não haverá motivos suficientes que, de fato, os façam instalar as empresas na capital. Temos uma grande produção de energia na região norte, somos os maiores produtores do Brasil, entretanto, não temos a distribuição que faça com que essa energia chegue à planta industrial. Em maio, o ministro da Fazenda, Guido Mântega, esteve em Manaus e afirmou que a medida não iria prejudicar o Estado. Nós temos mais de seis empresas, que infelizmente não posso dizer os nomes, porque é confidencial, que estão negociando a vinda para o Brasil para a produção não só de tablets, mas na área de tecnologia da informação. Mas, para o diretor da Federação das Indústrias do Amazonas, a medida vai, sim, prejudicar e muito o setor. Segundo ele, dar as mesmas isenções fiscais a quem já produz notebooks, laptops e monitores de computador fora de Manaus é uma ameaça para a Zona Franca. Porque se não tiver vantagem comparativa, as empresas saem daqui. Então, a preocupação dos empresários que estão aqui instalados e que têm projeto aprovado é a manutenção das vantagens comparativas que dê a eles a possibilidade da permanência da atividade em Manaus. Com base na discussão, um documento vai ser elaborado pelos parlamentares e encaminhado ao governo federal. A ideia é mostrar a presidente Dilma os efeitos negativos que essa medida pode trazer para o Estado do Amazonas. Levar um documento para a bancada federal do Amazonas para que ela tenha subsídio, para que ela tenha informações concretas para poder defender o Estado. A polícia chegou a uma quadrilha que roubava coletes e armamento de vigilantes para a prática de assaltos na capital. O repórter Romulo de Castro tem as informações. Iano, os três homens cometeram este assalto no dia 25 de maio. Eles abordaram o vigilante do shopping Estúdio 5. Do vigilante, eles levaram o revólver, o colete e também um rádio transmissor. A polícia aqui na ROCAM usou o vídeo feito pelo circuito de segurança do próprio shopping para chegar a estes homens. A prisão aconteceu na madrugada de hoje. Quem tem mais informações é Alberto Neto, que é tenente da ROCAM. Tenente, essa prisão foi feita hoje de madrugada. Eles são acusados de outros crimes também? Positivo. Nós já tínhamos informações que era uma quadrilha que atuou ali na área sul, no Crespo, que já efetou vários roubos na cidade. Inclusive, fez esse roubo no dia 25, no Estúdio 5, e no outro dia efetou o roubo de uma moto. E a partir dessa moto, que nós tínhamos a placa, nós estávamos procurando essa quadrilha. Na madrugada de ontem, nós recebemos um telefonema, onde estaria localizado um desses infratores que estavam com arma de fogo no zumbi. Então, a viatura do Cabo Castro foi lá, conseguiu localizar o infrator, conhecido como ET, prendeu, achou arma de fogo, achou uma porção de droga. A partir daí, surgiu novas diligências, onde ele apontou os outros dois infratores que estavam envolvidos nesse roubo no Estúdio 5. Fomos ao local, conseguimos efetuar a prisão dos dois. Foi encaminhado tudo para o segundo DIP, onde foi um flagranteado lá, um ET proposta legal de armas, e foi aberto o procedimento de um inquérito para apurar a relação ao roubo. Obrigado, tenente. Iano, os homens presos nesta madrugada são Gerson Silva Oliveira Júnior, conhecido como ET, que, como o tenente explicou, vai permanecer preso, e também Cader Júnior, de 22 anos, e Armando de Araújo Damasceno, de 21 anos. Esses dois foram liberados por falta de provas. Eles não foram presos em flagrante. Rômulo de Castro, para o Bando de Cidade. No próximo bloco, já passa de mil o número de haitianos que buscam refúgio em Manaus. E ainda, a primeira reportagem da nova série que retrata a cultura e os costumes na região de Parintins. Hoje vamos falar sobre o artesanato. É a seguir no Bando de Cidade. E aí